James vive no Brasil há cerca de oito anos. Como os demais haitianos que vivem aqui no país sul-americano, veio em busca de oportunidades pós-terremoto no Haiti. Foi seminarista e teve formação também na área de direito, além de ter sido servidor público em seu país de origem. Disse que foi a dificuldade de se comunicar sentida no início que o fez pensar em escrever o livro, Intercâmbio em cinco idiomas, português, francês, inglês, espanhol e crioulo, língua falada entre os descendentes africanos que vivem na América Central e Caribe, especialmente no Haiti. Tem gente de coração, quando a gente foi lá no supermercado para comprar alguma coisa e não conseguiu, as pessoas estão olhando, mas fica com dor porque não conseguiu conversar com nós. Mas tem que facilitar, tem que dar um jeito. E assim, quando fui lá no FPR fazer um curso, começou a aprender português bem e começou a falar um pouco mais melhor, porque português é bem difícil. e aí começou a fazer esse livro. Ele justifica ter escrito livro físico em tempos de ferramentas digitais. Para ele, o livro de papel é o mestre por excelência. Apesar do surgimento da internet, do Facebook, do Google, do Google, mas em inglês, o livro é uma coisa mais segura para a gente aprender e para transferir o seu conhecimento também, o seu conhecimento, o seu conhecimento espanhol, o seu conhecimento. porque não tem outra maneira para discutir o que você tem. Então, vai lá no meu palestrinho, deve ser quando a gente esqueceu, pegar a nota, fazer um vídeo no celular, quando a bateria tá com problema não dá pra mexer, tem que pegar o meu livro, tá na sua casa sembré, pegar quando quiser e vai ajudar. Então, vai lá no celular. Então, a gente vai fazer isso.